E nesta sexta-feira, dia 26 de agosto, em homenagem ao Dia do Psicólogo, comemorado neste dia 27 de agosto, o Departamento de Promoção Social da PMBA DPS, através da Coordenação de Assistência Psicológica, reuniu-se para celebrar os 60 anos de regulamentação da psicologia no Brasil, realizando palestra sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Ministrado pela doutora e psicóloga, a tenente PM Thaís Coelho, lotada no IEP. Também participou do evento o diretor adjunto do DPS, o tenente-coronel Jusceval, que parabenizou e enfatizou a importância da psicologia na PMBA. Aproveito para reforçar aqui os nossos parabéns a todos os psicólogos e psicólogas da nossa Polícia Militar da Bahia. A qualquer momento eu volto girando a notícia no Jornalizando.